Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje eu tô aqui com o vídeo falando pra vocês espalharem que existem que existe esse canal aqui Rafael Santana, porque eu quero meu canal também, gente porque eu quero que vocês se inscrevam no meu canal, porque eu tô com poucos inscritos, eu só tô com 36 inscritos, gente tá bom? E eu também quero que vocês se inscrevam em outros canais que um dia, acho que vai ser hoje não sei, quando eu voltar da escola, acho que eu vou fazer um vídeo pra vocês se inscreverem pra vocês se inscreverem no canal que eu vou falar além do meu, tá bom, gente? O meu também, tá? O meu também Tá bom? E em primeiro lugar o meu, né? Além não, gente Além do meu não Com o meu, né? Em primeiro lugar o meu E dá o gostei porque se você não gostou desse vídeo, deixa o seu gostei tá bom? É, se a pessoa não gostou deixa o seu gostei porque aí, sabe o que vai acontecer? PÁ! Oh my God Tchau! 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 Obrigado.